Abertura 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 Eucenas Abertura 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 Kal horse Pat한 Abertura 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 Aposta Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário, que Deus te dê muita bondidade. E os anjos digam amém, parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você. O meu Senhor já derramou o seu amor, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sofrer o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sofrer o seu amor.